E aí minha gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conhecer um lugar Delicioso! Ele deu uma rabissaca na minha cara agora, você viu aí? O Quebec é uma província que é vizinha a Ontário A gente tá na província de Ontário A gente mora em Ottawa Lá nesse parque, nessa cidade, fica mais ou menos uma hora De viagem daqui Como se fosse um safári, vamos dizer assim Você vai no seu carro E você tem a possibilidade de ver alguns animais Aqui nativos da região Não é um zoológico Você vai passando no carro E os animais que estão lá No habitat natural deles No meio da floresta E aí se você levar um cenoura É permitido você levar cenoura Pra alimentar alguns animais Não todos E aí eles podem vir aqui Pegar a comida com você Pegar a cenourinha aqui Vamos ver se a gente vê muitos animais Vamos ver como é que vai ser Porque a gente não conhece nada, né? O nome se chama Parque Ômega E aí, JJ? So excited about it Muito! Você acha que a gente vai ver quais animazinhos? A gente tá indo aqui pegar os friends que vão com a gente Marcelo e Natália do Véu Digam oi! Natália tá muito excited Oi! Natália tá, Natália tá Vocês estão excited about it? Of course! Quais os bichinhos vocês acham que a gente vai ver hoje lá? Guizão, né? Espero que ele não suba no carro Sim Só isso Não, a maior preocupação aqui Do casal, mas principalmente de JJ Posso bater ali o bicho pra ele sair? Pode Hum, tá É, são os bichos arranharem o carro É, sujarem Não, sujar eu sei que vai sujar, babá Mas arranhar aí não dá pra gente resolver muito, né? O arranhão Daqueles bichos que tem chifres Mas vamos ver o que é que a gente vai encontrar de bom por lá Vamos pegar a estrada agora Aqui logo na entrada do parque tem o urso Dando um aviso muito importante Que essa semana aqui no Canadá A gente pensava que era só em Ontário, né? Mas pelo visto aqui em Gatineau também estão cobrando É, os comprovantes de vacinação, ó Aí a gente tem que mostrar os nossos comprovantes da vacina Aqui no parque E tá uma filazinha aqui Eu acho que justamente é pra mostrar essa documentação da galera Que legal, tem ali um aviso, ó Tem uma placa vermelha, tá vendo? Rádio Aí você sintoniza em francês ou em inglês É essa aqui, ó Essa rádio é 281 Ah, gente, ó Os ingressos do parque, ó, por adulto são 33 dólares Criança 26, 13 E sênior da best cidade é 30 dólares Ó, tem desconto família E olha... O Marcelo pegou o desconto 10 dólares, fica 4 pessoas Tá vendo ali, ó, o desconto? Sim, tá Tem que ter pelo menos 2 adultos Se tiver pelo menos 2 adultos, você tem um desconto de 10 dólares, é isso? 4 pessoas, 2 adultos Os 2 adultos Ah, legal A gente vai andando aqui e vamos torcer para os bichinhos aparecerem Não, a gente tem que ver o mapa pra poder seguir de uma forma lógica, né? Sim, tem que ver o mapa pra poder seguir de uma forma lógica Outro lugar tem estacionamento aqui, tem lugar pra fazer piquenique Tem restaurante Ih, esse carro bem de safari, né? Ah, ele tem bicho lá Cadê? Ah, já tem bicho lá Já tem bicho lá, meu Deus Ah, ele já tá um doido ali, ó Quais são esses? É o Janinho Ah, já tem Nini Vai do lado de Janinho, lá E Marcelo Oi, esse aqui Oi Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Nossa, meu Deus E eu весquei esse tamanho é pra ele? Eita, nossa, nossa É contra Eu nem gostei muito, não É Damn Mano Não 空 Eu serei Gente, esse povo é num carro DuNext ها Ai, tem um lago aqui, que lindo o lago. Tem uns patinhos ali no lago. Vamos baixar o vidro, né? Que bonitinho. E essa numeração? Tem o número 3 aqui, quer dizer o quê? Isso é pra ter no mapa, né? Número 3, aí tem os tiques de animais que tem em cada lado. Eu tô perguntando aqui porque eles dois já vieram de outra vez e sabem mais aqui como é que funciona o sistema do que a gente. Tem um bem grandão ali com chifre, ó. A gente nem olhou. Ah, os poicos selvagens. Passa, poicos selvagens. Passa, poicos selvagens. Tá bom aí? Não, já deu muita. Ele tá cheio. Cadê? Ai, 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 ai. Ih, meu filho parece um cavalo. Não parece um cavalo? É o que não é? É o que é isso que eu vou fazer. Tchau, tchau. É o que é isso que eu vou fazer. É o que é isso que eu vou fazer. É de babá em mim. É de cenoura. Olha a tua. Não vai me dar um rapaz. Ele é babá em mim. Aqui, ó. Hummm. Tem gosto sabe de quê? De chocolate. Tu não quer não? Tu vai perder? Não. Não acredito não. Olha aqui, olha aqui. Tem no chão aí. Hummm. Delicioso. Ele deu uma rabissaca na minha cara agora. Você viu aí? Ele virou o rosto. Como ele é abusado. Não quis saber da minha cenoura. Gente, esses bichos hoje, viu? Olha aí o condomínio. Não quer conversar com a gente não. Um abraço. Porque uma máquina ilha de mim. Não, sou Caimé. Não tira um pouco a gente. Um abraço. Uma caça. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Dos espíritos. Um abraço. 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 Que delícia! Maravilha! Diga assim para as pessoas, eu nasci para viajar. Quer mais nenhum? Dá para o filhote, ele está protegendo o filhote, ó. Ei, você vai destruir comida, apanhe. Ele está com a barriga cheia, amor, não quer não. Mas não pode. Ele está com a barriga cheia. Caiu uma cenoura no chão, ele não quer pegar. Muita gente passando fome no mundo, viu? Bonitinho, para você destruir a cenoura que eu comprei. Ei, foi 5 dólares! Condos as sunglass board condos. Isso aqui são os apartamentos que os bichinhos vivem, os porquinhos. Eles moram aí, ó. Esses condomínios de querermos. Aí aqui, ó, tem uma plaquinha ali. Você não pode dar cenoura para os lobos. Em cima ali, aquele pontinho branco é outro, ó, um lobo. É, a gente está bem na hora da sonequinha deles. Olha como ele está longe, não dá para ver direito. Tem outro ali, ó, dentro de um buraquinho. Aqui, ó. Lá, deitadinho, tem um. Ai, tem vários. Tem outro aqui, ó. Aqui, deitadinho, o outro. Vixe, tem outro lá em cima. São muitos. É porque eles meio que se camuflam ali, né? Sim. Olha quem está ali, ó, subindo na árvore. Um pica-pau, ó. Vocês estão conseguindo ouvir aí, né? Mas já voou! Ó, e aqui tem esses bichão grandão. Tá vendo que também não pode dar cenoura para eles, ó. Tem um monte deles aqui que eles causaram até o engarrafamento ali, ó. E os carros vão bem devagarinho, né? Porque eles estão aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum... Umas casas ali, de... que eu acho que o pessoal pode alugar pra fica ali. E aí chama na grande? Tem essa opção de você acampar por aqui também. Ah, o cara trouxe tudo ali lá de campo, ó. Tens os quartos mais simples e tem outros mais organizados. Mais chiquezinha Porque esse daqui eu acho que não tem banheiro É só a cama É isso aí que você passa É, você paga uma diária Aí você fica aí Deve ser uns cento e poucos dólares Olha só Quem vem ali Meu Deus, como ele é grande E tem outra ali Gente na mesinha de piquenique Para, Jota, que eu não trago Olha só Meu Deus, que lindo Que linda, linda, linda Deixa ele vir, ele tá vindo Meu Deus, que coisa linda é essa Ai, que coisa linda, meu Deus Muito de filme Imagina no inverno Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa ele, deixa ele Ai meu Deus, que coisa linda Tem uns, tipo uns bodys da floresta ali Diferentos, vai devagar para eu filmar aqui Tá vendo, dá pra ver aí Porque tá um pouquinho escuro Eu acho, na imagem Olha como ele é grande E aquele ali, ó Olha o chifre dele Bonitão, esse grandão Que coisa linda, que coisa linda é essa É muito educada É, ela é educada Ela tá mastigando primeiro Pra depois pegar o outro pedaço Eu não sou assim não Eu sou gulosa Eu boto tudo na boca Olha como é linda Bem fofinha Chegou o lanche Vixe, é, só tem um chifre Chegou a hora do lanche Eita, que chifre diferente Tem mais lá na frente, ó Que tem aqui pra tu Eita, que chifre diferente Aí tem uma parte aqui do parque Que você pode deixar o carro estacionado lá Descer A gente desceu do carro Você pode vir pra cá, ó E você encontra esses animais Os menorzinhos, né Os que não apresentam perigo Aí a gente trouxe umas cenourinhas Da pequenininha pra dar pra eles, ó Tô até falando baixinho Que é pra eles não se espantarem Eita, vai lá pra Júnior Vai não, vai Mas menina Um encantador de bichos E mamãe Júnior, um encantador de bambis, ó Eles vindo pra lá Qual é o barulhinho? Eita, vai lá 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 Temos vários espaços aqui pra piquenique Vocês conseguem ver que tem tipo uma tenda aqui Mais um pouquinho aqui pro lado Também tem Eita, vai lá Eita, vai lá Legenda Adriana Zanotto Que delícia, né? Gostoso! Olha, olha um papo! Ou coisa boa, até eu tô achando essas cenourinhas aí bem bonitinhas. Ele bota a língua também. Isso aqui é o mapa do parque. Eu acho que são... Eu não me lembro, mas eu vim em algum lugar que era uns tipo 12, 14 quilômetros que você percorre aqui. Então é um passeio legal pra você tirar uma manhã toda, uma tarde toda pra fazer. Você pode trazer comida também pra fazer piquenique. Ou pode comprar no próprio restaurante daqui. Mas eu aconselho muito que traga as coisas pra piqueniques. Porque tem vários spots legais. E é um passeio para toda a família. Olha, que bacana! E aqui, logo na entrada do parque, que a gente deixou pra fazer no final, tem um restaurante, tem umas esculturas dos animais que tem aqui. E tem uma lojinha de souvenir também. Música 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 Olha, e ainda tem essa vista linda aqui desse lago, ó. Tem um lago... É cheio de lagos, na verdade, né? Tem mais de... Sei lá, a gente viu pelo menos uns 4 lagos, 5. Música Música Tem umas espécies de passarinhos aqui também, ó. Música Quem assistiu o vlog de Toronto, lembra que o nome do time de Toronto, de baseball, é Blue Jay. Ó, é o nome de um passarinho. Estou descobrindo agora, porque estou vendo aqui. Não conhecia, ó. Música O que é que temos aqui? Temos grãos de cafés, temos um tipo de pãozinho aqui, ó. É, um tipo de pãozinho. Acho que um pão artesanal. Aí tem uns temperos. Tem tempero, tempero, sal. Tem vinagre. Né? Tem umas mesinhas interessantes. Tem uma vista ali pro Rio, mas nessa parte aqui de... De comidinhas não tem nada não. E nem lembrancinha. Eu pensava que talvez tivesse chaveiro, né? Coisinhas dos animaizinhos. Mas eu não vi. Tem maple ali também. O xarope, né? Mas isso aqui é só... Deixa eu ver. Balinha. Só besteirinhas. Nada demais. Estamos aqui já nos momentos finais, saindo do parque. A gente agora, que horas? Era uma e meia por aí? Não, não. Era uma hora. É um e pouquinho. Um e pouquinho. Estamos saindo agora cinco horas da tarde. Então, pra vocês verem, ela realmente é um passeio que dura bastante tempo. E aí, gente, vocês gostaram? Yes. Yes. Muito bom. Contem para os nossos ouvintes aqui o que é que vocês recomendam. Trazer cenouras. Trazer cenouras. Pequenas e grandes, pra não engasgar os bichinhos. Venham com bastante tempo. Bastante tempo. Tem mais calçados apropriados. Sim. E é isso. Venham pra aproveitar. Com muito tempo livre. Vale a pena. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.